Música Caranga aí, ó Caranga bonito, caminhão Caranga bonito aqui em Jacenã, hein Show de bola Show de bola, vamos por aqui Música Não posso ficar nem mais um minuto como você Sinto muito amor Mas não pode ser Ore em Jacenã Se não perder esse trem Sai agora às 11 horas Olha o BNL aí Trocadão aí, ETS direto Olha o maluco aí Olha o maluco Não posso ficar nem mais um minuto como você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã Se não perder esse trem Moro em Jassanã